É a primeira vez que minha mãe entra em um avião para jogar, que será um pouquinho, né? Tô x-a, na verdade. Então, tô hiper feliz. Eita! Ô, minha velha! Ô, minha mãe! Muito obrigada pela sua presença, sua vida mesmo. A minha filha está passada. Só tá bom. Eita! 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 Maravilha, gente! A minha mãe, a festa é cedo! Eu venho com todo mundo! Eita! Primeira vez, né? Porque a gente fala na vida, nada é tarde! Nunca é tarde, o praquê é a condensão só de vida! Acabou? Mais uma?